Bem, antes de mais nada, parabenizar a todos vocês por estarem aqui compartilhando conosco experiências incríveis e parabenizar acima de tudo ao projeto Criança e Natureza, a Laís, pela coragem de estar à frente desse projeto e acreditar nele. Como nós visualizamos uma infância rica em natureza, com acesso regular a espaços abertos e com muitas oportunidades exploratórias, nós teremos aqui a experiência de percorrer a riqueza do tema em diferentes perspectivas. O nosso trabalho é de sensibilização, ou seja, de falar como que o mercado, como que os meios de comunicação interferem na vida dessa criança, mas com essa finalidade de consumir de forma desempregada e refletida. Mas se a gente tem esse valor, essa prioridade que a gente entende que o contato com a natureza é importante não só para o desenvolvimento da criança, mas para o bem-estar de toda a família, como é que a gente vai colocando essas doses no nosso dia a dia, desde a hora que a gente vai escolher a escola dos nossos filhos, desde a hora que a gente vai escolher como que a gente vai celebrar o aniversário, desde a hora que a gente vai escolher onde a gente vai passar as nossas férias e como, né? Então eu acho que são do que dá o nosso alcance quanto indivíduo. Temos leis, temos crianças, temos educadores, temos pesquisas que comprovam a importância do brincar livre, temos tempo, temos espaço. Tem muita coisa que a gente não tem, mas a gente tem muita coisa para fazer e caminhos para percorrer. Então por que a gente não brinca? A vida e o aprendizado tem que andar de mãos dadas. Enquanto a gente não ver isso, desde a academia até a educação infantil, vai dar certo. Eu tenho consciência absoluta da importância da educação infantil, da importância dos primeiros anos na vida e por isso eu fico muito feliz profissionalmente, porque esse evento de hoje, aqui no Martins Sererê, encerra um ciclo de educação infantil para a Secretaria de Estado, que é muito importante. O contato com a natureza, a forma como as crianças vivem as primeiras experiências. Eu queria lembrar o famoso Carlinhos, ele fala uma frase fantástica, a gente só pode levar alguém até onde a gente foi. Agradeço a todos os seus filhos. Agradeço a todos os seus filhos.